Eu quando coloco esse questionamento político é porque de fato fizeram uma operação que acaba constrangendo a senadora. Se fosse para a senadora, tem que ser pelo Supremo Tribunal Federal. Mas fizeram um negócio que não tem sustentação. Um ano depois, qual a razão disso? Se não constranger a senadora, tentar abafar outros fatos? Porque hoje ninguém está falando aqui de Sérgio Guerra. Ninguém está falando da propina do presidente do PSDB. Porque foi uma propina justamente para parar uma CPI da Petrobras. Constrangendo a senadora que estava lá com sua família, com seus filhos. É um processo de criminalização total das ações da política. O caso da senadora Glaze é completamente diferente de outros casos. Ninguém está falando que ela recebeu mesada, ninguém está falando que ela tem conta na Suíça. Muito pelo contrário. Agora, se acham que nós vamos mudar a nossa posição aqui na comissão do impeachment, eles estão enganados. Vamos continuar na mesma linha, a senadora Glaze vai continuar na comissão com a gente. E vamos continuar dando combate, porque não houve crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma.